Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa terceira aula sobre o estudo dos logaritmos, vendo agora sobre a condição de existência de um logaritmo. Isso porque não é sempre que um logaritmo irá existir, tá, pessoal? Existem algumas condições e é isso que nós vamos estudar nessa aula aqui. E, principalmente, vamos ver como é que esse assunto é cobrado aí nos vestibulares e também provas aí no colégio. Beleza, pessoal? Olha só, se ao final você gostar da aula, clica ali em curtir, tá? Isso valoriza bastante o trabalho aqui do professor Ferreto. Beleza, pessoal? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Olha só, pessoal, condição de existência. O seguinte, ó, quando nós tivermos, por exemplo, logaritmo de B na base A, somente, olha só, somente irá existir esse logaritmo quando... E aqui nós temos algumas condições. Pessoal, vamos começar primeiramente com esse B aqui, ó. Lembra que esse B, o nome dele é esse daqui, ó. Logaritmando. Vamos escrever aqui, ó. Tudo bem? E o que acontece? Esse logaritmando, que no caso está sendo representado pela letra B, para que exista o logaritmo, ele deve ser maior do que zero. Beleza, pessoal? Ou simplesmente positivo, tá? Agora, em relação a este A aqui, ó, que nós chamamos de quê? De base, né, pessoal? O que acontece, ó? Para que exista o logaritmo, essa base, pessoal, tem duas condições aqui, ó. Ela deve ser também maior do que zero, só que, ao mesmo tempo, ela deve ser diferente de 1. Pessoal, vocês verão eu escrever isso daqui, ó, de uma outra maneira. Assim, ó, o A pode ser maior do que zero e, ao mesmo tempo, diferente de 1, ok? Pessoal, essas restrições, elas já foram tratadas na primeira e na segunda aula sobre logaritmos. Só que é o seguinte, nessa aula agora, nós vamos ver algumas questões, tá? Que abordam especificamente esse assunto, ou seja, a condição de existência do logaritmo. Beleza, pessoal? Vem aqui, ó. Vem comigo aqui, ó, e vamos começar pelo seguinte. Determine os valores de x, ok? Para os quais existe, e aqui nós temos a letra A. Pessoal, aqui nós temos log de x menos 2 na base 2. Começando aqui pela base. Reparem o seguinte, se ela vale 2, ela está perfeitamente correta, porque a base, ela deve ser o quê? Um valor que é maior do que zero e também diferente de 1. E o 2 satisfaz essa condição. Agora, pessoal, em relação ao logaritmando, ou seja, a este x menos 2 aqui. Lembra que isso aqui, ó, ele deve ser maior do que zero. Então, nesse caso aqui, ó, simplesmente vamos pegar e dizer, então, que o logaritmando, ou seja, o x menos o 2, ele deve ser maior do que zero. Passando esse menos 2 lá para o lado direito, ele passa positivo, né? Nós vamos ter, então, que o x deve ser maior do que o 2. Beleza? Então, essa aqui, ó, é a nossa condição, ou seja, a condição para que exista esse logaritmo. Beleza? Nós podemos escrever isso aqui, ó, da seguinte maneira. Os valores de x, então, satisfazem o seguinte. O x, então, pertence aos reais, tal que o x deve ser maior do que o 2, ok? Agora, pessoal, aqui na letra B. Olha só, nós temos log de tudo isso daqui na base 1 terço. Vamos começar com a base aqui, ó. Essa base valendo 1 terço, ela está totalmente correta, né? Ou seja, ela é um valor maior do que zero e também diferente de 1. Agora, em relação ao logaritmando, que é tudo isso daqui, ó, pessoal, ó, vamos colocar isso aqui, ó, tudo isso daqui, ó. Lembra que isso aqui deve ser o quê? Deve ser maior do que zero, beleza? Vamos escrever aqui embaixo? Nós vamos ter o seguinte, ó, que menos o x² mais o 5 vezes o x, menos o 4, isso deve ser maior do que zero. Pessoal, repare o seguinte, nesse momento, nós caímos em uma inequação do segundo grau, tá? O que nós devemos fazer primeiramente é o estudo sinal dessa função que gerou essa inequação. Agora, é o seguinte, como é que a gente faz isso? Pessoal, se você tem dúvida, você pode buscar lá na aula específica, lá na função do segundo grau, onde tem uma aula sobre estudo sinal. Mas eu vou fazer aqui bem detalhado, tá? Para que você entenda também como é que a gente faz o estudo sinal e resolva essa inequação do segundo grau, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, primeiramente, eu vou considerar isso daqui sendo uma função. Eu vou chamar isso aqui de função f de x, beleza? Então, essa função f de x está sendo representada por menos o x² mais o 5x menos o 4, tudo bem? Agora, é o seguinte, como eu falei, primeiramente, nós temos que fazer o estudo sinal disso daqui. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer é o seguinte, igualar a zero, porque, dessa forma, nós vamos descobrir aqui os valores de x que fazem com que essa função seja igual a zero. E esses valores de x, o que são mesmo, pessoal? São as raízes, né? Então, olha só, primeiramente, vamos identificar aqui o valor do a, do b e do c, que são os coeficientes, né? O a é o coeficiente aqui do x². Repara que nós temos um número negativo aqui, ou seja, o menos 1. Então, o a vale menos 1. O b é o coeficiente do x, nesse caso, ele vale 5. E o c é o termo independente que está sendo representado pelo menos 4. Agora, pessoal, vamos calcular aqui o discriminante, que a fórmula é b² menos o 4 vezes o a vezes o c. Lembra que o discriminante é aquela parte que está dentro da raiz quadrada lá na fórmula de Bhaskara. O b aqui, ele vale 5, ou seja, vamos ficar com 5² menos o 4 vezes o a, que vale menos 1, tudo bem? E vezes o c, que vale menos o 4. Então, temos aqui o menos o 4. Então, o nosso discriminante, ele vale 5², é 25. Menos 4 vezes o menos 1, isso aqui dá 4 positivo. E 4 vezes o menos 4, isso aqui dá menos o 16. Ou seja, o nosso discriminante, 25 menos 16, o resultado é 9. Pessoal, lembra o seguinte, quando nós tivermos um discriminante maior do que zero, como esse caso aqui, o que nós vamos ter são duas raízes reais. Nesse caso, eu vou chamar de x1 e x2. E essas duas raízes reais, o principal, elas são reais e distintas, ok? Então, vamos calcular elas aqui, através da fórmula de Bhaskara, que é dada por menos o b, mais ou menos raiz quadrada discriminante, que nós já calculamos, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, olha só, o x, ele vale menos b. Como o b, aquele vale 5, então, fica menos o 5. Mais ou menos raiz quadrada do discriminante, pessoal, vale 9. Então, raiz quadrada de 9, o resultado é 3. E tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes o menos 1, o resultado é menos o 2. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui duas raízes. Vou chamá-las, então, de x1 e x2, ok? Vamos começar com um sinal positivo aqui assim. Então, menos o 5 com mais 3, isso aqui dá menos 2. Menos 2 dividido por este menos 2, o resultado é 1 positivo. Agora, menos o 5 com menos 3, isso aqui dá menos 8. E menos 8 dividido por menos 2, o resultado é 4. Agora, pessoal, vamos colocar aqui o eixo x, tudo bem? E vamos reparar o seguinte. Aqui na nossa função do segundo grau, nós temos o valor do a sendo menos 1. Ele é um valor negativo, pessoal. Isso aqui determina, então, a concavidade da parábola voltada para baixo. Lembra que a parábola é o gráfico da função do segundo grau. Então, nós vamos ter mais ou menos assim esse gráfico. A parábola com a concavidade voltada para baixo. E nós vamos ter aqui as duas raízes. Uma delas vale 1 e a outra vale 4. Vamos colocar aqui o 1 e aqui o 4. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, vamos fazer o estudo do sinal. Reparem que para valores de x que estão entre o 1 e o 4, o gráfico encontra-se acima do eixo x. Ou seja, para esses valores de x, a função é positiva. Agora, para valores de x menores do que 1 ou maiores do que 4, o gráfico encontra-se abaixo do eixo x. Então, aqui nós vamos ter a função sendo negativa. Beleza? Agora, é o seguinte, pessoal. Venha aqui na equação e repare o seguinte. Nós temos aqui a desigualdade sendo representada por maior do que zero. Pessoal, não é maior ou igual. Simplesmente maior. Se não tem sinal de igual, significa que as raízes aqui, ou seja, o 1 e o 4, elas não fazem parte da solução. Beleza? Agora, é o seguinte. Se eu quero algo que é maior do que zero, lembra que maior do que zero é algo positivo. Então, vem aqui no nosso estudo sinal e vamos marcar aqui onde nós colocamos o sinal positivo, que foi para valores de x que estão entre o 1 e o 4. Ok? Então, dessa forma, pessoal, nós vamos ter a solução aqui, que é a seguinte. O x, então, pertence aos reais, tal que o x está entre 1 e 4, ou seja, 1 e 4, e o x está entre eles. Ou seja, o x é maior do que 1 e menor do que 4. Beleza? Olha só como é que pode aparecer essas questões, pessoal. Nós temos ali uma questão de logaritmo e essa questão de logaritmo, ela caiu em uma questão de inequação do segundo grau. E aí, nós tivemos que fazer ali o estudo sinal e, por fim, encontramos a solução. Beleza? Então, para aqueles valores de x vai existir o logaritmo. Para valores de x que estão fora daquele intervalo, aquele log ali, ou seja, aquele logaritmo, ele não irá existir. Beleza? Vem comigo aqui, ó. E vamos agora ao item C, que diz o seguinte. Log de x mais 5 na base x menos 3. Então, pessoal, primeiramente aqui com o logaritmando, esse x mais 5 deve ser o quê mesmo? Maior do que zero. E nós temos a base aqui sendo representada por x menos o 3. E essa base, pessoal, lembra que ela deve ser maior do que zero e também diferente de 1. Ok? Vamos começar aqui com o logaritmando que está sendo representado pelo x mais 5. Como diz aqui, ele deve ser positivo, ou seja, maior do que zero. Então, simplesmente, passa esse 5 positivo lá para o lado direito, ele irá passar negativo. E nós vamos ter, então, que o x, por enquanto, ele deve ser maior do que menos o 5. Ok, pessoal? Agora é o seguinte. Vamos falar em relação à base. A base aqui, ó, que está sendo representada pelo x menos o 3, ela deve ser maior do que zero e também diferente de 1. Vamos começar com o maior do que zero. Vamos colocar aqui, ó, maior do que zero. Nesse caso, esse menos o 3 vai lá para o lado direito, ele troca o sinal, fica positivo. E nós vamos ter, nesse caso aqui, ó, por enquanto, que o x deve ser maior do que o 3. Ok? Agora, lembra o seguinte. A base também, pessoal, ela deve ser o quê? Diferente de 1. Ou seja, o x menos o 3 deve ser diferente de 1. Passando esse menos 3 lá para o lado direito, troca o sinal e fica positivo. Nós vamos ter, então, o seguinte. Que o x, ele deve ser diferente. Então, fica esse 1 somado com o 3, nós temos 4. Ou seja, o x, ele deve ser diferente de 4. Ok? Pessoal, muito cuidado aqui. Nesse momento, nós temos uma solução que satisfaz apenas ali o nosso logaritmando e uma outra solução que satisfaz apenas a base. Para nós termos uma solução conjunta, o que nós devemos fazer é o conjunto intersecção, tá? Dessas duas soluções. Isso porque esse conjunto solução deve satisfazer ali o logaritmo como um todo. Não só o logaritmando ou só a base. Tem que satisfazer tanto o logaritmando como a base. Ou seja, a intersecção será o conjunto solução. Beleza? Vem aqui, ó. Então, para isso, pessoal, vamos desenhar aqui, ó, 3 retas. Eu já vou explicar por que essas 3 retas. Essas 3 retas, então, todas elas representam valores de x. Lembra que esses valores de x são números reais, né? A primeira reta será a solução em relação ao nosso logaritmando, que eu vou chamar de b, ok? A segunda reta irá representar a solução em relação à base, que eu estou chamando de A. E a terceira reta será o conjunto solução, ou seja, a intersecção entre as soluções dadas aqui em cima, ok? Agora, é o seguinte, ó, a solução que satisfaz apenas logaritmando é o valor de x maior do que menos 5. Então, vamos colocar aqui assim, ó, uma bolinha aberta no menos o 5. E isso daqui, então, vai daqui até o mais infinito, ok? Agora, o valor de x que satisfaz a base é esse daqui, ó. O x deve ser maior do que 3. Olha só, o 3 está mais à direita em relação ao menos 5, tá? Deve ser maior do que 3, ou seja, vem daqui até o mais infinito. Agora, cuidado, ó, nós temos aqui, ó, que o x também deve ser diferente de 4 aqui na base. Então, vamos colocar aqui uma bolinha aberta, tá? Exatamente no 4, ou seja, para os valores do A, o x deve ser maior do que 3, tá? Mas também deve ser diferente de 4. Então, tem aqui representação. Dessa forma, pessoal, nós temos, então, que o conjunto intersecção está aqui nessa região. Aqui e aqui assim, tudo bem? Ou seja, vai do 3 aberto até o mais infinito, só que o 4 não irá entrar, né? Então, vendo aqui, ó, maior de 3, só que também deve ser diferente de 4. Então, nós podemos escrever essa solução da seguinte maneira, ó. A solução, então, que satisfaz esse logaritmo, ou seja, para que exista logaritmo, o x pertence, então, ao conjunto dos números reais, tal que o x é maior do que 3 e também o x não pode ser igual ao 4, ok? Agora, pessoal, vamos finalizar aqui na letra D. Olha só, nós temos, então, o log disso daqui, ó, na base x menos 2. Lembra que essa base aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, essa base vamos representar pela letra A, ela deve ser maior do que zero e também diferente de 1. E o nosso logaritmando, que é esse daqui, ó, eu vou representar com a letra B, né? E ele deve ser maior do que zero. Começando aqui com a nossa base, nós temos, então, que a base é x menos 2 e ela deve ser, primeiramente, maior do que zero, ok? Passando esse menos 2 lá para o lado direito, ele passa positivo, então, nós vamos ter que x, por enquanto, ele deve ser maior do que o 2, ok? Agora, lembra o seguinte, a base também deve ser diferente de 1, ou seja, o x menos o 2 deve ser diferente de 1. Passando esse menos 2 aqui lá para o lado direito, ele passa positivo e nós vamos ter, então, que o x, ele deve ser diferente de 1 mais esse 2, o x deve ser diferente do 3, ok? Agora, em relação ao logaritmando. Pessoal, o logaritmando está sendo representado pelo x² menos o 4x menos o 5, tá? Lembra que ele deve ser maior do que zero. Para resolver isso daqui, como nós fizemos antes, vamos considerar isso aqui sendo uma função, nesse caso, uma função do segundo grau, tá? Eu vou colocar f de x. Essa função, então, f de x, ela é dada por x² menos o 4x menos o 5. Primeira coisa aqui, para calcularmos, então, essa inequação do segundo grau, nós vamos fazer o estudo sinal. E para fazer o estudo sinal dessa função, primeiramente, vamos igualar a função a zero para descobrir as suas raízes. Então, nesse caso, para descobrir as raízes, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, mas também poderia ser por soma e produto, tá? Olha só, os coeficientes. O a é o coeficiente do x², nesse caso, ele vale 1. O b é o coeficiente do x, está sendo representado pelo menos 4, e o c é o termo independente, que vale menos o 5, beleza? Lembra que o nosso discriminante, a fórmula é b² menos o 4 vezes o a vezes o c, ou seja, o discriminante. No lugar do b, vamos colocar o menos 4. Então, ficamos com menos 4² menos o 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos o 5. Até aqui tudo bem? Olha só, então, o nosso discriminante será menos 4², 16 positivo. Agora, menos 4 vezes 1, isso aqui dá menos o 4, e o menos 4 vezes o menos 5, isso fica mais o 20. Ou seja, o nosso discriminante vale 16 mais 20, 36. Ok? Pessoal, o discriminante sendo maior do que zero, isso significa que as duas raízes, x₁ e x₂, como nós já vimos, elas são reais e distintas. Ok? Calculando aqui as duas raízes, pela fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. substituindo os valores, nós vamos ter, então, que o x é igual, o b, pessoal, ele vale menos 4, então, fica menos o menos 4, fica 4 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta, pessoal, o discriminante vale 36. Raiz quadrada de 36 é 6, né? Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Como o a aqui vale 1, 2 vezes 1, 2. Nós vamos ter, então, que as duas raízes, x₁ e x₂, elas valem, olha só, 4 mais o 6 dá 10, 10 dividido por 2, 5. 4 menos o 6 dá menos 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, está aqui as nossas duas raízes. Agora, pessoal, vamos colocar aqui no nosso eixo x o estudo do sinal dessa função. Repare o seguinte, primeiramente, nós temos aqui como coeficiente do x² o valor 1. O valor 1 é um valor positivo, então, o gráfico dessa função do segundo grau será uma parábola com a concavidade para cima, tá? Então, mais ou menos, nós vamos ter a parábola assim, beleza? Repare o seguinte, as duas raízes, uma delas vale menos 1 e a outra vale 5. Agora, fazendo o estudo do sinal, nós temos o seguinte, que para valores de x que estão entre menos 1 e 5, o gráfico encontra-se abaixo, ou seja, a função é negativa. Agora, para valores de x que são menores do que menos 1 ou maiores do que 5, o gráfico encontra-se acima. Então, nós temos a função positiva, beleza? Agora, olha só, pessoal, a cartada final aqui. Nós temos na inequação do segundo grau a desigualdade sendo representada por maior do que zero. Olha só, se é maior do que zero, reparem que não é maior ou igual, é apenas maior do que zero. Então, primeiramente, as raízes aqui, menos 1 e 5 não fazem parte da solução. E como nós queremos algo que é maior do que zero, nós queremos algo o quê, pessoal? Algo positivo. Ou seja, vamos marcar aqui positivo, aqui assim, lembra que vai até o menos infinito, e vamos marcar aqui para valores de x que são maiores do que 5 e vai até o mais infinito. Pessoal, reparem que, nesse momento, nós também temos duas soluções, uma que satisfaz ali apenas a base e a outra que satisfaz o logaritmando. O que nós devemos fazer agora é a intersecção dessas duas soluções, beleza? Vem aqui. Então, pessoal, como nós fizemos antes, vamos colocar aqui três retas, cada uma delas representará os possíveis valores para x, três retas reais, e nós vamos ter o seguinte. Aqui na primeira reta, eu vou representar os possíveis valores para o b, ou seja, para o logaritmando. Na segunda reta, eu vou representar os possíveis valores para a base, ou seja, o valor do a. E na terceira reta, vamos pegar aqui a intersecção, ok? Os possíveis valores de x que satisfazem aqui o nosso logaritmando estão aqui assim, pessoal, no nosso estudo sinal, ou seja, são valores de x que são menores do que menos 1. Vamos colocar, então, aqui a bolinha aberta no menos 1 e bolinha aberta aqui no 5, beleza? E são os valores que vão do menos 1 até o menos infinito e do 5 até o mais infinito. Lembra que o menos 1 e o 5 não entram na solução, isso porque nós não temos aqui o sinal de igual, ok? Agora, em relação à base, pessoal, os valores de x que satisfazem a base são valores de x que são maiores do que 2 e também o x não pode ser o 3, tá? Então, olha só, vamos colocar aqui assim o 2, bolinha aberta no 2, e vamos colocar aqui assim o 3, bolinha aberta no 3. E esses valores de x são maiores do que 2, porém, não pode ser o 3, ok? Agora, pessoal, a intersecção, então, está nessa região aqui, tá? Ou seja, são os valores de x que são maiores do que o 5. Podemos escrever, então, a solução da seguinte maneira, ó. O x, então, pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x é maior do que o 5. Fechamos aqui. Certo, então, pessoal? Vimos nessa aula, então, as condições para que um logaritmo exista e espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para você. Beleza, pessoal? Ótimos estudos aí na matemática, em todos os seus estudos, e nós nos vemos aí nas próximas aulas sobre logaritmo ainda, tá? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!